Orgulho de ser um xarel, nadando em conhecimentos De paz de cavalo, força motriz É desse preço, nossa raiz É desse preço, nossa raiz Quem são eles? O erro de amor, o ilustre é o bebê O só valor, a educação A igualdade, o emprego é o não Libertade, quem são eles? O erro de amor, o ilustre é o bebê O só valor, a educação A igualdade, o emprego é o não Libertade, epopeia da história A memória é imortal O seu paraense Na incerteza do destino Veio a mudança, a esperança E o pioneiro Ensino, arte e ofício Abrigo É a cor da escola O seu faculdade, civismo O embrião O que a gente percebe que somos Alô, o oeste do Pedro Paulo Tirando, tirando Tira muita onda Aprender, o sete ser aprendiz Aprender e ensinar Iluminando a escuridão da ignorância CPC, patrícia e bonança Aprender, o sete ser aprendiz Aprender e ensinar Iluminando a escuridão da ignorância CPC, patrícia e bonança